Ondas, mal, esfumação, eu sou meu, areal Ondas, mal, esfumação, eu sou meu, areal A eternidade, o valor, como a minha vida passou Um som que chama, nos dedos me levar Na onde, eu não sei, o destino é bem O som, a vida, eu sou, os mesmos palavras revelar Luzes e câmeras, ação, eu sou meu, areal É a nossa chama, nunca vai se apagar 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 É a nossa chama, nunca vai se apagar